Senhor Presidente, colegas vereadores, público presente, colegas ex-vereadores, ex-vereadoras que se fazem aqui presentes, hoje realmente é um dia muito feliz e eu agradeço muito a Deus por estar podendo fazer parte dessa história, desses 200 anos de história do nosso legislativo e nesses 200 anos, como tudo tem um início e tem um fim, nós iremos mudar desse palácio que leva o nome do maior político da história recente da nossa cidade e de nossa região, doutor Cláudio Moacir Azevedo e hoje é um momento de muita alegria, mas também de uma profunda tristeza da despedida. Eu que cheguei aqui muito novo, com 8 anos de idade, já vim aqui para essa casa, Ivan Drummond, meu querido padrinho Ivan Drummond, Augusto Veloso, Dona Marilena Garcia, Miriam Reed, doutor Humberto Assunção, enfim, todos esses que passaram por aqui e que eu tive a oportunidade, como o senhor Valdeci Simões, o senhor Odito Bordalo, o senhor Kleber, que foi vereador, primeira vez em 96, junto com ele, doutor Ramon também, a nossa doutora Ivânia, Ivânia Devesa, Dona Maria Helena Sades, ex-secretária de Educação do município, que prestou um relevante serviço ao nosso município, a vereadora Ivânia Ribeiro, enfim, o ex-prefeito Riverton Mussi, que se faz aqui presente também, que foi presidente dessa casa, saiu daqui para se tornar prefeito durante 8 anos da nossa cidade, teve uma história política criada aqui, também fundamentada aqui para que pudesse chegar ao cargo de prefeito do município de Macaé, então hoje é um momento de muita alegria, eu ver, lembrar aqui de seu Ribeiro, que fazia a segurança dessa casa, eu lembro, e aqui sinto falta hoje, da nossa querida Dona Selme, mãe do presidente dessa casa, que quantas vezes eu aqui, minha mãe ligava para saber como que eu estava, que antigamente tinha um telefone, que tinha uma rabiola, uma extensão, aliás, uma extensão enorme, que rodava-se tudo aqui, aqui teve o vereador Kim Peçanha, lá do antigo distrito de Kissamã, hoje é um dia de muita felicidade, Deus está vendo aqui a minha esposa, a Linanda, a minha mãe Solange, a minha filha Paola, que vai fazer 10 anos daqui mais uns dias, e eu, vendo a minha filha, eu me lembro da minha infância aqui, eu não tive infância soltando pipa, eu não tive infância jogando boleba, a minha infância foi dentro dessa casa, então eu tenho a satisfação de ter vivido grandes momentos aqui nessa casa, quero agradecer profundamente Deus, porque sempre fui uma pessoa muito abençoada, muito iluminada, e Deus me deu uma grande família, Deus me deu a oportunidade de conviver com políticos como o Alcides Ramos, que fez agora dia 22 de março, 94 anos, eu tive a oportunidade de lá dar um abraço nele, conviver com Cláudio Moacir, conviver com o doutor Carlos Emi, muito, doutor Carlos Emi, que nós tínhamos, éramos adversários políticos, mas eu gostava muito do doutor Carlos Emi, seu Silvio, que foi prefeito dessa cidade, eu tive a oportunidade, e isso eu vou levar para sempre nesse plenário, de ter convivido, e hoje ter a doutora Luísa como prefeito da nossa cidade, eu não, a questão política, vou esquecer um pouco agora, eu não apoiei naquele momento, naquela eleição em 2012, mas sempre tivemos uma convivência respeitosa, que isso que une a família Macaense. Então eu quero aqui, do fundo do meu coração, agradecer a Deus por essa oportunidade, dizer que teremos um novo capítulo, a partir do dia 2 de abril, lá na sede nova da Câmara Municipal, aqui tenho certeza que será lembrado eternamente, como um local que vai ser eternizado através do nosso museu, que nós iremos implantar aqui, o Museu do Legislativo Macaense, e dizer a Deus, agradecer muito, agradecer de ter tido a oportunidade, que no momento que nós completamos 200 anos do nosso poder legislativo, parabenizar o vereador Maxwell, e isso foi uma iniciativa do vereador Maxwell, que pesquisou, que se aprofundou, e que aprovamos aqui essa iniciativa dessa sessão solene. Muitas vezes nós temos aqui embates, nós estamos sabendo através da nossa querida historiadora Conceição Franco, que essa história de briga, até que melhorou bastante, que ninguém mata ninguém mais, então já avançamos bastante na civilidade. Muitas das vezes nós temos aqui enfrentamentos, eu com o Marcel, ou com o Julinho, e eu quero dizer que nós estamos vivendo muito bem, vereador, que naquele tempo o pessoal ficava bravo e acertava de outro jeito, então através da senhora eu vi que a política evoluiu muito. Então, está evoluído, não é, vereador Luciano? Evoluiu, a gente pode brigar, um xingar o outro, mas depois acaba tudo isso. Então, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade, dizer da importância. E eu que achava que eu sabia um bocadinho da história de Macaé, eu hoje vi que eu preciso aprender ainda muito mais. E eu acho, isso é uma opinião que eu deixo aqui, que nós poderíamos, nós vereadores, no momento oportuno, fazermos até um curso lá junto com a historiadora para que pudéssemos contar a verdadeira história da nossa cidade. Isso é uma coisa muito importante. vou encerrar, já começou, já começou. É Nilo Bessan e Alfredo Bach. Então, eu quero na verdade agradecer a oportunidade, dizer, agradecer muito a Deus e a minha família que se faz aqui presente e ter a oportunidade de ser vereador junto com esses 16 companheiros para que possamos fazer uma cidade melhor e que daqui a 200 anos possamos ser lembrados que fizemos o melhor para o município de Macaé. Muito obrigado.